Um elemento identificado como Daniel Teixeira foi executado, na verdade é Carlos Daniel Teixeira. Ele já tem diversas passagens pela polícia, conhecido lá como Culpim. Ele foi executado com vários tiros de arma de fogo, vários tiros, dentro de casa, na travessa da Estrela 2, no bairro São Miguel, lá em Vagem Grande. O que aconteceu? Já passava das 23 horas, contra elementos não identificados, invadiram a casa desse rapaz e não contaram história não. Metralharam ele dentro de casa. O Culpim, como é conhecido, não teve nem chance de se defender. O crime tem características de execução ou acerto de conta, visto que Culpim possuiu diversas passagens pela polícia, principalmente pela prática de assaltos lá na cidade, inclusive de extrema violência com suas vítimas. Ele usava muito da violência para intimidar as suas vítimas e estava esses dias, inclusive, foragido da polícia, né? Aí estava em casa, estava tranquilo, quase meia noite. Os caras invadiram a casa desse elemento e metralharam ele sem dar chance para se livrar. Acabou morto. Isso aí lá em Vagem Grande. Rapaz, o negócio está pegado, hein? Aqui na região está terrível. Que coisa.